Bom, tava com saudade da fazenda Viana rebater aqui, viu? Saudade do pobreço, né? É, meu irmão me abandonou, meu irmão. Não quis ir mais, hein? Olha isso, homem. Cadê as caletinhas ali? Olha, o Viana disse que você tá mais feito que antes. Ah, eu tô mais feito, né? Será? Oxe, mano. E aí, boi. Olha o hacker, e aí? Olha pra frente, cara. Pela amor de Deus. Tô aqui na fazenda do Viana. Tô agora ali pra tratar os peixes agora. E aí, tá os matos. Tô com as pernas, tô com todo mundo. Eu tô sem caça, pela amor de Deus. E aí, tu sai dando e fereciado dos iguais. Meu Deus do céu. Ali é o açude. Ali é agora do açude. Mas não desse passarinho? É o arrueto, tá bom? O arruetinho. Arruetinho. Arribaçã que chama, é? É. Arribaçãzinha que chama. Eita, Vianazinha já ensinou a nossa aqui como é que trata um peixe. Ó, escalado. Ó, isso aqui escalado é o quê? Quando já tá pronto, ela tá na brasa, é? Torrar, isso aí é no ponto de torrar. Já tá no ponto de torrar. Já escalamos isso aqui, ó. Ó. Seca direto pro tachá. Vou dar uma cunhazinha de chá pra você. Ó. Vou botar você pra escalar um bem pequenininho. Ó, lá, fala pra gente. Cara, é que eu não aprendi, não. Ó, Vianinha agora, ó. Vou na sua garupinha, viu, amor? Na sua garupa. Enroga, aí. Vem o cachaduzinho. E aí, tá estancando a moto, ficou nervoso. Calma, calma. Tá de quarta, amor. Tá de quarta. Vai me pegar a moto. Pronto. Agora é o que tava faltando. Você foi ligar a moto, assim, ó. Vamos fazer uma vaquinha aqui, por favor, que ele botar a gasolina na moto. Que faltou. E aí, devagar, caralho. Ó, o cachorro começou... E aí, devagar, caralho. Não tem que ficar com roda. Vamos, o cachorro atrás. E aí, devagar, não. Eles precisam derravar, caralho. E aí, Fernando, tá aí, ó. Tá aí, só maquiagem. Jentadoria. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis com vocês. Seis o quê? Tá no seu nóis aqui. Vamos fazer... Que é mo... Ei, Pedro, ei! Vamos fazer... Vamos fazer uma festa, né, irmão? Vamos fazer aqui. Hoje, mas você vai fazer um beijinho... Nas pubas. Tá achando que alguém vai comer isso aí, irmão? A carne vem queimada, irmão. Quem vai comer isso aí? Olha o fedor da carne, irmão. Ninguém vai comer isso aí, não. Pelo amor de Deus. Tu acha que alguém vai comer isso aí, irmão? Uma carne dessa, irmão? Mas essa carne é boa. Boa desse jeito? Pega o que eu vou me tremer, Tobi. Em pleno... 2022, ano da seleção, ano da Copa do Mundo. E você se perguntando quem vai comer a carne feita pelo rapaz? Quem vai comer a carne? Sou eu, que eu estou desnutrido. Se você não gosta, o problema é seu, irmão. Tem quem gosta aqui, ó, de um ambiente, da roça. Tá bom, tirar a carne, que a gente já terminou de quem mal feitando. O leão está direitinho, o gato, o leão. Olha, queimado. Olha, cachorro, olha. Meu cachorro quer essa febre, mas eu quero, porque eu estou com fumo.